Um grupo de portadores de Parkinson se reúnem semanalmente no Centro Olímpico da Universidade de Brasília. Eles praticam exercícios físicos que têm proporcionado mudanças nas suas vidas. Eu comecei em 2013 e na época era ecoterapia, né? Aí já deu uma depressão que eu tinha, já deu uma melhorada boa, né? Que eu ficava muito parada, aí já comecei, mas nunca mais eu tive aquela coisa de ficar só deitada, né? Aí já melhorou. E sempre vem alguma atividade que eu melhore. Então todas as atividades eu acho que são necessárias porque você acaba exercitando o corpo por inteiro, né? Então você vai para musculação, é músculo, você vai para a kettlebell, é força, né? E aqui eu estou gostando muito, porque está se mexendo com alongamentos, né? E principalmente a respiração. As atividades são oferecidas por meio do projeto de extensão Viva Ativo. A cada semestre os exercícios variam. Neste, os participantes podem optar por pilates, taioga e musculação. O indivíduo com a doença de Parkinson, ele tenta se isolar por constrangimento a respeito do tremor, da lentidão de movimento, todos os déficits motores que o indivíduo com Parkinson tem. E o grupo chama Viva Ativo justamente para reverter esse quadro. Porque a gente quer tornar o indivíduo com Parkinson uma pessoa ativa, uma pessoa com autonomia. Então a gente oferece diversas modalidades de atividade física para buscar justamente essa autonomia, essa atividade para ele. Antes de começar o treinamento, a equipe faz uma avaliação individual para indicar os exercícios mais adequados. Os monitores acompanham de perto todos os movimentos dos alunos para terem certeza que estão respirando e realizando-os de forma correta. Parece simples, mas exige muito esforço. Ao final do exercício, o bem-estar é sentido por quem sofre da doença. Qual é a ideia final em relação a todas essas atividades propostas? O melhora na qualidade de vida, o aumento na expectativa de vida, melhora de sintomas motores, bem como sintomas não motores, que a qualidade do sono aí conta muito. Fora isso, eles também têm melhoras psicológicas. Eles relatam que a atividade é extenuante, é cansativa, mas que ao acabar a aula eles estão relaxados e eles notam que os sintomas amenizam um pouco. Outro relato deles é que nas transferências da cama para ficar em pé, do sofá para ficar em pé, entre transferência de decúbito de um lado para outro, eles notam melhora no desempenho. Eles conseguem realizar essas atividades mais rápido e com mais eficiência também. Para Norberto, a atenção que recebem dos monitores faz diferença no tratamento. Muito atencioso, não falta disciplina, tem muito respeito, é excelente. Desde a sua fundação, o projeto Viva Ativo já atendeu 100 pessoas. Qualquer pessoa que tenha diagnóstico comprovado de Parkinson pode participar. As atividades são gratuitas.